Ao vivo pra vocês, mais uma vez aqui no Arte Fora do Museu, um aviso. Última vez que faremos uma live, pelo menos uma vez até a próxima vez. Dentro do Instagram, estamos mudando a plataforma aqui pra ter uma melhor qualidade de áudio e de vídeo, então na semana que vem vocês já vão ver isso na prática. Mas é isso, pra se botar fora, a gente convidou a nossa amiga Joy Morrison, que vai entrar diretamente de Ribeirão Preto daqui a pouco com a gente, pra falar um pouco do trabalho dela. Me apresentando, Felipe Lavinati, pra quem não conhece, pra quem nunca me viu, sou apresentador aqui do Arte Fora do Museu, uma das cabeças aí por trás também do projeto. Pra quem não conhece o projeto, são mais de dez anos já de trabalho de valorização da arte no espaço público e a Joy já está aqui, então sem mais delongas, vamos lá. Opa. Joy, você consegue mandar um convite pra mim? Porque eu não tô conseguindo, acho que você tá me vendo aí. Veio aqui a solicitação. Aceitar. E a convidada de hoje, direto de Ribeirão Preto, Joy Morrison. Me ouve, me escuta, me vê. Salve. Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que tá aí, Ribeirão? Tá quente. Nossa, Ribeirão Preto é uma cidade muito quente. Nossa, São Paulo tá tão frio hoje que eu nem te conto. Não, aqui choveu ontem e hoje já deve estar a 40 graus, fácil. Caramba, aqui tá 15. Nossa. Tava 15 até agora de pouco, agora acabo de ver que tá 14 graus e deve diminuir ainda, porque vai chegando a noite. Invejo um pouquinho você agora nesse momento, mas tudo bem. Dentro de casa tá mais agradável. Não faço, não fale isso, não fale. Morar em Ribeirão Preto, quem mora aqui sofre, de verdade. É, eu nunca fui pra Ribeirão, já fui pra Rio Preto e tal, essa área mais quente aí de São Paulo, mas Ribeirão mesmo não. Mas eu já ouvi falar, a fama precede aí a cidade. Mas, Joyce, valeu demais aí pra eu ter aceito o convite pra gente bater esse papo aqui. A gente, enfim, vai se seguindo há muito tempo ali nas redes, mas finalmente a gente teve a oportunidade aí de bater um papo na nossa live, que eu estava falando antes de você entrar, que é a última live que faremos no Instagram. A gente tá migrando pra um outro formato, pra ter uma qualidade melhor de áudio e de vídeo. E aí você é a nossa, fechando com chave de ouro aqui, esse formatinho. Mas a gente vai pegar esse, pra quem não acompanha ainda, essa live a gente deixa ela gravada, sobe ela depois no Facebook, no YouTube, e ela também vira um podcast, né? E você pode rever aqui também. Mas deixa eu te apresentar antes de mais nada. Se eu falar alguma besteira, você me corrija, por favor. Mas Joyce de Souza, também conhecida como Joy Morrison, é artista urbana e fotógrafa, nascida em Sertãozinho, São Paulo, e atualmente mora em Ribeirão Preto. Joy representa em suas pinturas diferentes rostos femininos pelos muros da cidade, com cabelos marcados por cores vivas e intensas. Suas ferramentas de pintura são pincel e rolinho, diferentemente de outros artistas, né? Normalmente o grafiteiro usa mais spray. Em Ribeirão ela trabalha sozinha, sem participar de nenhum grupo, e já fez obras em outros lugares, como Contagem, Uberaba, Londrina, Belo Horizonte. Em São Paulo você já tem trabalho seu aqui? Já, eu já pintei no Arte de Cultura na Quebrada, no Graffiti Queen, na Zona Leste. Ah, que legal. A gente já ama o pessoal do Graffiti Queen aqui. E você foi professora da arte por mais de 10 anos, mas decidiu parar de lecionar em 2018 para ter mais tempo pintando nas ruas. Também divide a rotina como freelancer de fotografia. Joy, bem-vinda. Falei besteira ou não? Tá tudo certo aí, escolher? Não, não, só uma correção aí. Hoje eu já criei um grupo aqui em Ribeirão Preto, só de mulheres. Um coletivo chamado Monas. Mas eu comecei mesmo pintando sozinha aqui, e aí eu resolvi juntar outras mulheres para pintar comigo. Acho que é só essa correção, Felipe. Perfeito. Atualizações, não é nem correção, é atualizações. Mas, Joy, antes de começar, eu vou perguntar como é que você está, meu. Está tudo bem aí? Como é que tem sido a pandemia para você? Como é que foi passar esse último um ano e meio criando mais dentro de casa do que fora? Então, primeiramente, queria agradecer o convite. Como você falou, a gente já se segue há um bom tempo. Acho que a primeira vez que eu comecei a seguir o Arte Fora do Museu foi de um trabalho que eu mandei, foi catalogado. Aí eu vi na televisão, fiquei super feliz que o meu trabalho tinha aparecido aí em São Paulo, que era uma mulher que eu usei uma intervenção com a máscara. E eu fico feliz que o meu trabalho tenha ido para fora. Mas, então, aqui a pandemia, as coisas estão começando a melhorar, eu penso. Eu fiquei muito tempo parada sem pintar. Acho que a maioria dos artistas tiveram que se reinventar enquanto artistas. comecei a trabalhar com estampa, em camiseta, vendendo canecas, porque a gente não podia pintar na rua, né? Então, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. Os trabalhos como fotógrafa também, todos foram adiados. Então, eu passei por uma dificuldade financeira bem difícil. E parece que agora as coisas têm melhorado, assim. Está aparecendo bastante trampo. Os eventos de grafite voltaram, os festivais. Estou começando a viajar. Pintei São José dos Campos, mês passado. Uberaba. Então, agora é só ir. Não tem muito... Só ir. Deixa eu te perguntar. Você aproveitou esse período aí? A gente falou com bastante gente aqui nessa... Faz mais de um ano já que a gente está fazendo essas lives. E a gente falou com muita gente que aproveitou esse período meio de reclusão, né? De não poder sair de casa para estudar técnicas, tentar coisas novas. Então, eu vi muita gente que nunca tinha feito escultura, começar a fazer escultura. Trabalhar com outros meios, né? Não só o pincel, mas... Enfim, partir para gravuras, várias coisas desse tipo. No seu caso, você acabou utilizando também esse tempo aí para pensar realmente e dar alguma coisa que você acrescentasse já no seu repertório? Tem muita gente que também teve um problema de bloqueio, né? Acho que não conseguia produzir. Também. Foi alguma realidade que eu falei com vários artistas que eu conversei, porque teve períodos que, às vezes, eu não conseguia produzir. Mas eu aproveitei essa pandemia para desenhar. Desenhou a minha grande paixão, assim. Foquei mais em representar mulheres que fossem pessoas reais. Porque o meu trabalho se baseia no retrato feminino. Então, comecei a perceber que eu tinha que representar pessoas que fizessem parte do meu universo. Então, eu acho que essa pandemia me ajudou a rever um pouquinho o conceito de arte, o que eu estava produzindo, que público que eu queria atingir. Foi mais uma reflexão mesmo. Tecnicamente, eu acho que eu continuo fazendo a lápis, né? Desenhos a lápis na técnica tradicional e o muralismo mesmo. Deixa eu te perguntar, inclusive, é um bate-papo sem ordem cronológica, mas eu já vou partir para já que você falou do desenho. Ah, mas eu gosto. Mais um bate-papo. É, melhor. Mais descontraído. Mas o que eu ia te perguntar é como você começou, na verdade, a desenhar. Isso é uma coisa mais de infância, adolescência. E em que momento você se viu realmente como artista? Meu primeiro desenho profissional que eu falo, minha mãe viu, né? Eu tinha 14 anos, eu desenhei a Pietá, de Michelangelo, no papel... Quantos anos você tinha? 14. Mas eu era meio doida, assim. Eu ficava na biblioteca desenhando estudos de Michelangelo. Eu adorava anatomia. Então, a minha adolescência foi meio fora da curva, assim, sabe? Então, eu acho que eu comecei mesmo a me dedicar com arte 17 anos, 18. Que aqui, próximo de Ribeirão, tem a cidade de Brodowski, que é onde Portinari nasceu. Então, a gente tem essa influência de Portinari aqui na região, né? Aí, com 15 anos, eu já pintava murais na cidade de Brodowski. Participava de coletivos com artistas de 20, 30 anos. Eu tinha 15. Então, pra mim, era... Eu bebia direto da fonte, sabe? Você morava em Sertãozinho nessa época ou era Ribeirão? Sim, era Sertãozinho. Que é 20 quilômetros daqui. É uma cidade menor. Mais industrial, assim. E aí, eu comecei a viajar, assim, Brodowski, minha casa. Começava a pintar e testar técnicas. Participei de exposições com 19, 20 anos. Só que aí, eu lecionei. Comecei a trabalhar como educadora e parei de pintar paredes. Então, eu falo assim, até 2015, eu era professora. Aí, eu voltei a trabalhar com arte. Em 2015, até hoje. E o que eu ia te perguntar é... Você lembra da primeira vez que você pintou uma parede, assim? 2002. Foi o primeiro mural. O primeiro mural que eu fiz. Foi um trabalho que eu fiz com cinco artistas. A gente fez uma cena de Portinari. Crianças brincando. Que é o que eu lhe fazia bastante. Mas a minha primeira experiência com pincéis e murais, assim, foi em 2002, pra mim. A influência pra além do Portinari na região aí, quem que você via, assim, como referência? Ó, as pessoas que eu pintava. Meu círculo de arte era muito fechado, muito restrito. É lógico que a gente tinha os livros de história da arte. Mas, assim, a cena do grafite, por exemplo, eu fui descobrir em 2015. Quando eu comecei a ver a galera de Ribeirão Preto pintando. O Lelin, que é um artista bem conhecido aqui. Comecei a ver os trabalhos desses artistas. Aí, eu comecei a entender a técnica do spray. Experimentei um pouco. Mas, eu não gostei muito, porque eu gostava do contato com a parede. Esse negócio de você tocar a parede, uma coisa que eu gosto. Mesma coisa que você tocar uma folha de papel, quando você vai desenhar. Então, eu vejo que o contato com as pessoas na rua me fez voltar às origens, sabe? Porque eu fiquei muito tempo parada como professora. Eu ensinava a arte pras pessoas. E aí, eu, cada vez mais, eu me sentia meio que presa. Acho que todo professor é um pouco de artista, né? Ou todo artista é um pouco de professor. Ele quer passar conhecimento, mas ele tem que, algumas vezes, se expressar. E eu estava me sentindo presa em sala de aula. E foi aí que eu desisti, assim, da minha carreira como professora. Para focar somente no meu trabalho. Mas, você lembra a primeira vez que você viu um grafite na cidade? Foi grafite spray, né? Técnica tradicional. Pintura na cidade, né? Você tinha algumas pinturas na cidade. Já que você olhava e falava, caramba, isso é muito interessante. Eu queria entender que momento foi que você se identificou. Entendo a influência do Portinari pelas cidades, né? Mas eu queria saber como que é... Porque, assim, em São Paulo... Desculpando muito da ignorância, né? Mas também faz muito tempo, faz 20 anos, praticamente, que você começou, né? Então, eu queria saber como que era a cena do grafite na cidade, na época, né? Ah, gente! Imagino que hoje tenham muito mais pinturas na cidade. Mas como que era, há 20 anos, Ribeirão Preto? Existiam muitos bombes, né? A galera fazia trabalho sem autorização. Eu via letras. Mas eu não sabia identificar quem eram as pessoas que produziam. E foi, mais ou menos, acho que em 2012, que comecei a ter contato direto com o pessoal do grafite. Mas eu ainda não pintava com eles. Eu via pelas ruas, eles pintando. Mas nada muito autorizado. A galera fazia muito em escolas. Acho que em São Paulo também acontece muito isso. Eventos, né? Em escolas. Trabalhos voluntários. Mas, assim, o contato direto com o grafite eu tive, eu falo que foi em 2015. Quando eu fui convidada a participar de um evento numa escola. Que a galera via meu trabalho de desenho. Falei assim, ó, vem pintar com a gente e tal. Acho que em 2015 que eu tive um contato maior com a galera do grafite. E como que é ser uma loba solitária aí no meio? Porque normalmente essa galera trabalha em crios, assim, né? Tem grupos. Como que é lidar sozinha, assim, dentro dessa cena? Pra mim foi bom. Eu penso que... Eu tive um contato com a galera de Ribeirão, que me ajudou muito no começo. Eles me acolheram, assim, no sentido de me levar pros lugares, né? Mas depois que eu comecei a ver que a minha técnica... Eu demorava muito pra produzir um mural. Eles, às vezes, faziam meio período. Eu ficava o dia todo. Porque pincel é uma coisa mais demorada, né? Então eu comecei a pintar na rua mesmo, sozinha, pra experimentar o meu estilo. Porque antes eu ficava reproduzindo desenhos que eu fazia. Então eu não tinha uma identidade visual ainda definida. Então esse tempo solitário, essa loba solitária, me fez ver que eu tinha que fazer a representação de mulheres. Quando eu me mudei pra Ribeirão, foi em 2017, eu acho, 2016. Faz uns 5 anos de coisa aqui. Eu comecei a sair pela cidade pra pintar rostos femininos. Então foi esse momento sozinho. Eu comecei a estudar melhor a técnica. Ver o material que ficaria mais em conta. Porque esses trabalhos que eu fiz no começo eram todos do meu bolso. Eu saia pedindo autorização aí pra um dono de estacionamento, pro muro aqui da minha casa. Eu ia batendo de porta em porta, pedindo muro e pintando, sabe? E aí quando eu vi que isso dava uma renda, eu comecei a ver com outros olhos. Comecei a me profissionalizar. Aí a gente fala, acho que em 2019... Quando a galera mesmo de Ribeirão me falou assim... Jói, você tem que começar a sair pra fora de Ribeirão. Você tem que viajar. Aí eu fui participar de um evento em Londrina. Depois eu fui pra Belo Horizonte. Aí eu pintei em São Paulo, aí no ACK. A Shermin me chamou pra participar do Graffiti Queens. Então aí eu tive envolvimento com a galera do Graffiti Geral aí. E aí eu não paro. Agora eu tô só viajando. Pinto em Ribeirão, sim. Porque eu gosto de pintar na minha cidade. Mas eu acho que pintar fora me dá um gostinho melhor. Ter contato com outras mulheres, principalmente. Porque eu participei de um evento, putz, o Graffiti Queens, a Shermin falou aí. Foi aí, 80 mulheres pintando junto. Eu nunca tinha visto tanta mulher pintando. Você muda, sabe? Dá um estalo nessa cabeça. Fala assim, você não tá sozinha. Quando você começou a pintar aí em Ribeirão, você era a única mulher daí da cena ou não? Não, não. Tinha outras mulheres. Tinha a Lola. Tem as meninas da Pixação. Você tinha contato. Mas, assim, o trabalho delas não era muito autorizado, né? Era mais um vandal. Então, eu era meio, assim, ficar com medo de pintar com elas, às vezes, com autorização. Porque, como eu falei, meu trampo demora. Não dá pra eu fazer um trabalho em duas horas e sair andando. A galera... Você ia ser pegando. É. Acho que eu fiz dois vandal só na minha vida. Mas, realmente, meu trabalho sendo autorizado é bem difícil pra pintar nos rolês, assim, com as meninas. Então, mas tem outras artistas aqui, sim. Não era a única, solitária, não. É, só dar um recado aqui. Pra quem quiser mandar pergunta. Tô vendo uma galera escrevendo aqui, mandando beijos pra você, hein? Fiquem à vontade, gente. Fiz um salve hoje à tarde pra galera participar. É, a gente gosta, sim, quando faz divulgação. Isso é legal. E... A Ju Costa, deixa eu falar. Ah, não sei se ela tá aqui. É uma puta artista aí de São Paulo. A Ju Costa. Ah! Tem que falar essas mulheres que estão aqui. Fale, por favor. Gente, sigam as mulheres. Eu vou falar os nomes. Eu acho que só a artista aqui, só a Ju Costa. Ela, eu acho que ela é da Zona Norte aí de São Paulo. Eu não conheço a ela. Pode até indicar, gente. Eu gostaria de conhecer. Sim, ela faz um trabalho com rolinho. Eu vi ela no Graffiti Queen só roletando, assim. Aí eu me identifiquei, né? Tipo assim, a pessoa não tá usando spray, tá usando uma técnica diferente. Vamos ver quem que é. Mãe maravilhosa. Nossa. Que demais. Uma questão que a gente tem se debatido aqui faz um tempo já no Arte Fora do Museu. é justamente da presença de mulheres na cena, né? A gente sabe que é um meio machista, mas não é uma exclusividade do grafite, né? Acho que é um país racista. Machista, racista também. Mas não é o caso. Mas é um país muito machista. E em vários meios as mulheres acabam sofrendo com isso, né? No grafite também não é diferente. Eu queria que você contasse um pouco como que foi, quando você começou a ingressar no grafite, se você teve alguma objeção de alguém, assim, pessoas que... Enfim, pessoas da cena que não queriam uma mulher, assim, você acabou sentindo um pouco de preconceito ou não? Eu não sei se foi preconceito, mas eu já sofri em alguns momentos do tipo técnico. E pra eu estar no meio eu tenho que usar o spray, sabe? Como se fosse uma obrigação pra eu fazer parte de algum grupo. E eu pintando com outras mulheres eu percebi que não tinha essa preocupação, porque eu fui muito bem acolhida. E eu tenho que falar, essa briga que a gente tem não é uma briga. É uma forma da gente realmente questionar como estão sendo feitos os eventos de grafite, né? A gente pensa, assim, que pra selecionados 20 artistas são homens e 3 mulheres, tem alguma coisa errada. Eu sinto que não é por falta de artistas mulheres nos eventos ou na cena. Porque a gente pode citar várias mulheres aí que estão na ativa há muito tempo. Só que essa diferença que muitos homens veem, ah, porque vamos chamar os amigos. Eu entendo, mas eu acho importante valorizar as mulheres que estão aí na cena há muito tempo, né? Então, quando a gente organizou, por exemplo, as meninas do Minas de Minas Crio, organizou o delas, elas tiveram uma preocupação com as mães receber, as mulheres são mães. Acho que a Charmy falou isso na live dela aí, que ela participou. Eu acho que essas pequenas preocupações, assim, de você ter um acolhimento pra como receber mulheres, eu acho que é necessário. Eu vejo alguns eventos que hoje perguntam se a gente tem restrição alimentar, se é vegano, se não é. Coisas assim que, de alguma forma, fazem com que você tenha vontade de ir até o evento. Porque muita gente não sabe, mas a maioria dos eventos de grafite, a gente paga do nosso bolso pra ir até o local. Eles só dão, às vezes, o material e a hospedagem. Se tem, às vezes, hospedagem, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa preocupação em equidade de gênero. Porque eu não vejo diferença, assim, entre o trabalho de uma mulher e o trabalho de um homem. Independentemente se tem que subir um andame, que a gente vê e as artistas pintando prédios, aí em São Paulo são várias, né? Sim, sim. Então, eu não sei. E eu acho que tem uma questão também, que é isso. Quando o desenho tá na parede, se você não vê quem fez, como é que você vai saber de que mão saiu aquele desenho? Eu acho que o importante é o trabalho da pessoa, né? E acho que existe um... Com a Xerme até, ela comentou isso aqui. Várias artistas comentaram que quando tem esses trabalhos que as mulheres estão fazendo junto com homens, vira e mexe, tem comentários preconceituosos, tem, enfim, comentários machistas, né? E acho que isso daí acaba afastando algumas mulheres. Eu acho muito interessante o seu caso, que você foi, tipo, você partiu sem um crio por trás, né? E normalmente as mulheres, elas acabam se unindo, é quase por uma questão de necessidade de um meio que é muito hostil. Então, se você tem uma força que te ajuda a entrar nesse meio, isso é bem interessante. No seu caso, você deu as caras sozinha e foi. Acho demais, assim. É, agora eu tô fazendo isso com as meninas, né? A gente tem uma crio com 15 mulheres, que eu fui pegando, assim, do Instagram mesmo, selecionando as meninas, e falaram, seu trabalho é bom, vão pintar junto. Tudo da região, hein? Sim, sim. Porque eu via que elas tinham interesse de pintar na rua, mas ninguém nunca tinha convidado. Aquela coisa de crio, você só chama os amigos que são próximos. Sim. E aí eu comecei a resgatar essas artistas. São artistas novos que estão começando. E, mas assim, já sofri assédio pesado, assim. Além de técnico, de, tipo, dos caras darem em cima por eu estar pintando de bermuda, entendeu? Às vezes o cara tá pintando sem camiseta, mas você não pode usar um top, porque acho que pode já encostar de outra forma. Ou achar que a gente é a namorada do grafiteiro. Muitas vezes eu tô terminando o trabalho, eu tô com amigos meus, porque eu tenho muitos amigos homens, alguém passa assim, ah, mas, ô, ficou da hora, seu trampo, hein? E é a pessoa que tá do meu lado, não sou eu. Então essas pequenas coisinhas vão pesando, sabe? Claro. E a gente teve uma discussão recentemente, não lembro quem postou na rede social aí, da quantidade de eventos, não vou falar os nomes dos eventos que eles colocam, eles colocaram a lista dos artistas pra separar, né? A quantidade de mulheres, questão dos homens. E a gente tava dialogando sobre isso, a gente não tá apontando quais os festivais que fazem isso, a gente quer que isso melhore. E eu achei interessante, essa rede de apoio tá bem grande entre as mulheres da arte de rua. E quando foi que você juntou esse grupo aí? Foi agora na pandemia ou foi antes? Foi, acho que foi depois da pandemia. Acho que foi no passado, finalzinho do ano passado, que eu levei uma menina pra pintar comigo, ela gostou. A gente pintou um hospital psiquiátrico aqui em Ribeirão Preto, foi bem legal a experiência. A gente lidou com as pacientes e tal. Depois eu chamei elas pra pintar em Brodowski, que aí foram 15 trabalhos no estágio de Brodowski, próximo do museu. E aí a gente foi estar sendo convidada agora pra pintar aqui na região, elas estão super felizes. A gente tem uma artista novinha, 16 anos, a gente tem aqui de 21, 23. Eu acho que eu sou a mais velha, não vou falar a minha idade, piquinho off, mas eu tô levando essa mulherada pra pintar. Sigam Monas, por favor. Ah, faça a propaganda, aí tem arroba do Crio já? É, é Monas Art 2021. Monas Art com ART. Passa depois que a gente divulga, com certeza. Agora você tinha falado, né, que você tinha pensado muito no... Durante a pandemia você acabou desenhando bastante, você tá... Se eu entendi corretamente, você tá mudando um pouco a feição dos rostos que você pintava pra rostos de pessoas que você conhece, é isso? Sim, sim. Eu tenho reproduzido agora pessoas conhecidas, pessoas próximas que eu acabo... Mas a pergunta que eu ia te fazer é, quem eram os rostos antes e quem são os rostos de hoje? Então, os rostos de antes eram pesquisas de pessoas pela internet. Eu nunca peguei pessoas famosas, eu sempre peguei... Às vezes eu gostava, por exemplo, do seu olhar, eu juntava com uma boca e fazia um rosto com o meu estilo, entendeu? Eram mais referências, assim, de internet, de pessoas desconhecidas. E hoje eu percebi que isso não tinha muito... não tem muito sentido, né? Por que eu vou fazer pessoas que não são conhecidas? Então eu comecei... Eu fiz um desenho de uma fotógrafa de Belo Horizonte, que eu gostava. Hoje eu vou fazer uma amiga minha. E aí a gente vai tentando pegar pessoas próximas como inspiração, né? Para o nosso trabalho. Acho que acaba sendo uma homenagem, principalmente por serem mulheres nativas das artes. E eu fico feliz de estar deixando... Como se fosse uma forma de mostrar para essas pessoas que estão sendo representadas, que elas são importantes, assim, também. E como é que tem sido esse retorno, né? Se antes as pessoas eram anônimas, né? Como é que tem sido agora? Como que o retratado tem visto o retrato? Ah, tá sendo legal. Eu vejo, assim... Eu fico meio surpresa como as pessoas hoje já conhecem meu trabalho. Quando... A primeira vez, quando vocês compartilharam meu trabalho, eu tinha uns 800 seguidores. Assim, pouquíssimo, sabe? E aí eu vejo, assim, de dois anos para cá, três anos para cá, o quanto meu trabalho cresceu para fora. Não sei se é essa questão de ter contato com outros artistas, de estar viajando, me ajudou bastante, mas acho que as pessoas, elas começaram a ter mais esse interesse pelo meu trabalho quando elas começaram a me reconhecer na rua. Jay Morrison... Morrison é porque conta do cantor Jay Morrison, que eu sou fã. Mas, assim, eu falo, pode me chamar de Joy e tal. E aí eu comecei a assinar o meu Instagram também, porque eu achava que era uma forma das pessoas depois pesquisarem sobre o meu trabalho e tal. Mas eu queria agradecer, assim, quem está aqui, quem consome o meu trabalho, quem compartilha, acho que isso é fundamental para o artista. Mas eu queria que você contasse alguma história de alguma dessas retratadas aí, como é que elas reagiram ao ver os trabalhos na... Não, eu não pintei ainda. Ainda não? Não pintei na parede. Não. Ah, tá. Por enquanto está só no caderno, é isso? Está só no papel, estou fazendo um portfólio aí de mulheres. Eu fiz uma série de mulheres no grafite, que eu ainda quero pintar também na rua, que eu fiz com uma cor... Representei todas as mulheres. Preciso ter um tempo para pintar na rua, porque foram 20 trabalhos que eu fiz nessa pandemia. Acho que isso foi uma coisa que eu fiz na pandemia. Resolvi representar as mulheres. Como eu tenho essa facilidade de fazer rosto, eu pensei, ah, deixa eu fazer pessoas que eu gosto, né? Aí fiz isso também. Uma coisa que eu acho muito interessante do seu trabalho, Joy, é que... Também estou reforçando esse caráter de valorização da mulher, né? Acho que a gente tem a valorização... O Arte Fala do Museu, a gente acaba falando que é um trabalho de valorização da arte urbana, mas a gente valoriza muito, principalmente, essa arte que não é uma arte comum, e assim, não é uma arte comum na street art, é uma arte comum em lugar nenhum, que é a representação da mulher, né? Então, a gente já citou esse estudo aqui algumas vezes, mas de monumentos que você tem em São Paulo, sei lá, acho que tem uns 500 monumentos em São Paulo, acho que tem 10 monumentos que são de mulheres, né? Mulheres sendo representadas. Acho que trabalho feito com mulher não sei nem se tem, pra falar a verdade. Mas assim, a mulher e o negro e o índio é muito mal representado nas artes. E o seu trabalho é basicamente a mulher sendo representada, né? Acho que todo o trabalho seu é a mulher em primeiro plano, e a mulher acaba sendo, lembrando de um relato que a gente teve aqui agora, mas o Raiz, não sei se você conhece, que é o cara de Manaus. Sim, Raiz, claro. Isso. E ele falou, ele deu um depoimento super emocionante, assim, porque ele falou que ele fez um trabalho lá e um índio passou, um indígena, né, passou, e reconheceu, falou assim, cara, nunca vi um desenho de um pessoal com quem eu me reconhecesse. E com mulher é a mesma coisa, né? A gente acho que tá tão acostumado com monumentos de generais, esse relato que for, e mesmo de pinturas, né, acho que até a representação da street art, a mulher não é tão bem estampada nas paredes, né? E o seu trabalho acho que ajuda também a tentar equilibrar um pouco essa balança. Isso eu falei em outras lives, o que eu acho importante é o porquê mulheres, né? Se a gente pegar, como eu era professora, né, eu sempre peguei pra explicar, a mulher sempre foi representada por outros homens na história da arte. Se a gente pegar dos grandes mestres da pintura, a mulher, ela sempre vista nua, mostrando a questão do corpo. Então, você pode pegar aqui os meus rostos, os meus desenhos, é da altura do peito pra cima. Eu não retrato mulher de corpo inteiro. Eu acho que é desnecessário você... Porque toda a força da mulher tá no olhar, tá na expressão. Então, eu acho que isso pra mim... Meu trabalho não é sensual, não mostra essa questão da mulher como ser... Ele tem essa coisa da mulher como... Eu gosto sempre de elevar os... Como é que eu falo? A inclinação do rosto, porque dá essa austeridade, essa força. E é legal você falar como... Eu sofri muito no começo de outras amigas minhas falando de... Ah, mas você não faz mulheres negras, você tem que fazer a representatividade e tal. E aí eu comecei a me cobrar mesmo, realmente. Eu fazia mulheres com traços brancos, né? A branquitude, né? E hoje eu tenho feito indígena. Já fiz em Minas Gerais uma mulher indígena. Eu agora tenho que fazer uma asiática pra variar um pouquinho. Fui cobrada hoje sobre isso. Mas eu acho importante eu falar sobre isso. Eu comecei a pintar mulheres porque eu via que as mulheres sempre foram representadas por homens. Então, a mesma coisa que se o Raiz fosse um índio, ele pintar a tribo dele, eu acho que tem uma outra força do que... Entendeu? Eu acho que é outra visão. O homem vê uma mulher é uma forma, a mulher vendo outra mulher é outra forma. É a mesma coisa que a gente pensa em outras questões étnicas. É, uma coisa que você falou eu não tinha nem notado. Os seus trabalhos não representam um corpo, né? Acho que só o rosto da mulher já... Talvez se fosse um homem pintando, talvez o corpo tivesse uma importância. Talvez culturalmente, assim como... Enfim, são anos e anos de história da arte onde o homem se acostumou a representar a mulher, principalmente nua, né? Esse tipo de trabalho, né? Mas eu acho que dá um caráter ali que é quase uma ressignificação do retrato da mulher, né? Eu fiz um trabalho aqui em Ribeirão Preto, no centro. Eu achei interessante a visão de uma pessoa que eu estava passando. Ela falou assim, nossa, mas parece uma trans. Eu não tinha reparado nisso. Era uma mulher verde, né? Que as minhas mulheres, elas são coloridas. Era uma mulher verde com cabelo black. Aí tem aquela série Pose, não sei se você já ouviu falar. Aí ela falou assim, parece aquela atriz da série Pose, uma trans, tal. Eu disse, nossa, não me atentei a isso. Eu acho legal essa ressignificação que as pessoas fazem no meu trabalho. Quando você faz algo, você não pensa que a pessoa vai interpretar de outra forma. Você faz e você deixa. É uma coisa que eu tenho melhorado também. Parar de dar título para o meu trabalho. Eu acho que isso daí não cabe a mim, sabe? O trabalho já não é mais meu. Fica na rua. Eu acho que a arte tem muito disso, né? A partir do momento que você faz a arte, a arte já não é mais sua, né? De quem quiser interpretá-la da forma que for. Mas eu acho muito legal isso. Eu acho que o seu trabalho, ele dialoga muito com mulheres, né? Até mesmo mulheres trans, né? Que às vezes é isso. Não se veem representadas e talvez ela olhe aquele desenho e tem uma representação mais óbvia do que outros trabalhos. Sim. Eu estou tentando ver aqui se tem alguma pergunta, mas por enquanto não. Não, o pessoal está elogiando bastante. Isso eu vi. É que eu tenho um problema. Eu não consigo focar e prestar atenção. Isso é igual homem. Eu faço uma coisa só. Inclusive, eu vou parar de falar com você para ler aqui. O Porto falou que viu o seu trabalho em Ribeirão, muito bom. Porto é o Fábio? Fábio Porto? Se for ele... Porto 5887. Ele pintava comigo. Quando eu comecei, em 2002. Ele foi um dos amigos meus dessa época, quando nós pintávamos no Brodós. Nossa, se for ele... Ele falou que está um trabalho muito bom de se admirar, que está super elogiando. Mas sigamos aqui. Deixa eu te perguntar também uma outra coisa. A questão das cores. Você falou do Portinari, óbvio. Trabalhos coloridos, né? Também acho que tem essa referência aí. Mas é... Olha, ele falou que é ele mesmo. O Fábio Porto. Ah, um abraço. Beijos. Nossa, esse cara me ensinou muito no começo. Ele é um ótimo artista. E a Artelis está falando que é a primeira pessoa que me levou para pintar. Não sei se foi você ou você. Ah, é essa chaveirinha que eu te falei, de 16 anos. Ah, é? É a Bruna. Beijo, Bruna. Beijo, Bruna. Beijo e sorte aí. A gente incentiva também novos talentos. Mas eu queria te perguntar das cores, né? Como é que você escolheu essas paletas de cores, né? Como é que foi esse processo para você? Eu comecei a fazer as cores diretamente da bisnaga, do corante. Eu tenho a opção de comprar... Eu uso acrílica, né? O látex. É a opção de comprar tinta pronta. Mas eu sempre gostei de buscar a minha cor, assim. Então, como existiam as cores bisnaguinhas, assim, dos corantes prontos, eu comecei com azul, verde, que eram cores mais frias. E aí eu fui mesclando os cabelos coloridos com cores quentes. Então, a maioria dos meus trabalhos hoje são em tons verde e azul. Mas eu não deixo de experimentar roxo, vermelho. Mas eu gosto mesmo de fazer essas misturas. Eu gosto de ter o prazer de fazer a cor que eu faço no lápis de cor do projeto para passar para a parede. Então, os meus trabalhos, eles... Eu faço primeiro a lápis, com a aquarela, e daí eu só reproduzo nas paredes. Vou fazer a pergunta também do trabalho que você viu no SPTV, né? Que foi o trabalho das máscaras, né? Quando a gente começou a fazer o mapeamento, a gente se deparou com esse trabalho seu. Quando eu vi que eu estava no SPTV, fiquei... Não! Para quem não aparece na televisão regional aqui, eu estava em São Paulo. Teve repercussão, hein? Da matéria? Teve, sim. A galera de Ribeirão não... Assim, a mídia aqui não compartilha, mas as pessoas, sim. É diferente. Que ótimo. Que bacana. Mas aí é mérito todo seu, a gente só mapeou, na verdade. Só o Ivandro está falando aqui que acho que o verde e o azul se tornou sua marca já. São suas cores predominantes, essa? Sim, acho que já virou minha marca mesmo. É porque, às vezes, como eu falei, é muito mais fácil começar com cores frias e depois mesclar as cores quentes. Não sei. Eu gosto de... Eu não gosto de me limitar. Eu não sei se eu vou fazer mulheres também durante muito tempo. Eu gosto sempre de estar experimentando. Mas eu acho que, como está dando certo, em time bom não se mexe, então continua nisso. Você falou que você não sabe se você vai fazer mulheres há muito tempo. Você já está pensando já se fazer alguma mudança? Eu canso das coisas muito rápido. Então eu vou experimentando novas técnicas. Mas eu tento sempre focar no retrato, né? É algo que eu gosto. Acho que o rosto é o que mais chama a atenção das pessoas. Gosto de animais também. Gosto de representar a fauna, a flora. Mas o humano é uma coisa que me atrai. Como eu te falei, eu comecei desenhando Michelangelo. Eu fazia desenhos do papel de anatomia. Então o ser humano sempre me atraiu, sabe? Não valia muito a pena desenhar o ser humano, mas eu... Na verdade você torna o humano melhor. Você tem que pensar dessa forma. Ver o melhor do humano. Pelo menos você está retratando mulheres, que de fato é... É, sim, sim. É só vermos os exemplos masculinos que temos nesse país, né? Não são dos melhores. Mas deixa eu te perguntar desse trabalho que acabou aparecendo no SPTV. Pra quem não sabe, a gente teve uma matéria do SPTV no meio da pandemia. E o Arte Fora do Museu era um objeto da matéria e apareceu bem um desenho da Joy, assim. Que era justamente de artes que foram feitas no começo da pandemia. Não que a pandemia tenha acabado, mas assim, no começo, tinha aquela história de quarentena, ninguém saia de casa e tal. e alguns trabalhos foram feitos principalmente de conscientização, né? De manter a distância, máscara, enfim, higiene, esse tipo de coisa. E o trabalho da Joy estava bem em destaque, assim, na matéria, né? Que estava bem em destaque. Nossa, a gente não era nem em São Paulo, era em Ribeirão. Ah, mas apareceu no mapa. Acho que ele apareceu no mapa. Porque quando aparece... Apareceu na região. É, porque esse roteiro que a gente fez era do Brasil inteiro. Então ele aparecia no mapinha, assim, se você ver lá, posso estar enganado, mas se você ver, eles mostram o roteiro. Deram o roteiro, aparece o Brasil pintado, assim, porque tem trabalhos... Se não me engano, a gente colocou até o trabalho do... do V. Hills em Portugal. Porque ele fez um negócio com máscara. Eu acho, não posso estar enganado nisso. Mas a gente acabou mapeando todas as obras que a gente tinha encontrado que falavam de máscara, enfim, de cuidados na pandemia, né? E o seu, eu acho que isso é muito interessante também, porque não tinham muitos trabalhos, né? Nessa época aí, que estavam utilizando esse artifício, né? De colocar uma máscara. Você viu algum trabalho ou partiu de você mesmo? Você falou assim, cara, eu faço rostos, por que não um rosto com máscara? Não, esse trabalho eu tinha feito para aquele Dia Mundial da Criatividade, World Creative Day, que tem, assim, no Brasil inteiro. Certo. E eu tinha sido convidada para fazer uma live falando sobre um trabalho meu na pandemia. E como eu morava aqui próximo e eu tinha um rosto, eu simplesmente peguei um lençol Super Bonder, colei, assim, um lençol para simular a máscara. ficou um trabalho, uma instalação, né? Uma coisa meio tridimensional. E isso as pessoas adoraram, né? Onde tem o fluxo de ônibus que é próximo aqui da rodoviária. Então, eu acho que calhou, assim. Isso é muito, muita sorte de ter aparecido. Mas eu fiz especificamente para uma intervenção artística para o Dia Mundial da Criatividade. porque eu não... A gente não podia sair para pintar, né? Aqui em Ribeirão estava bem difícil também. E algumas pessoas arriscavam pintar na rua. Geralmente eu ia de domingo, que é um dia mais vazio, assim. Mas esse trabalho específico foi por conta disso. Eu queria aproveitar ali e peguei um lençol Super Bonder, eu colei. Aí choveu, eu lembro que o lençol caiu. Eu tive que ir lá voltar e prender o lençol de novo. As pessoas gostaram. Foi um trabalho... Você sabe que agora que você falou que é lençol que eu percebi. Eu achava que era uma pintura. Eu fui ver com atenção aqui agora. Eu abri aqui. Eu achava que era uma pintura. É o lençol da minha cachorra ainda. Eu ia pegar o lençol meu, né? Você deixou a sua cachorra sem lençol. Beleza. E aí eu coloquei. Deixa a Luísa Mel ver essa live aqui. Ela vai atrás de você. Então. Mas não, muito legal. Agora que eu tô vendo aqui é um lençol mesmo. Incrível. Ficou mais legal ainda do que eu imaginava. Ficou bacana. Mas esse lençol hoje em dia não tá mais lá, né? Acho que imagino que deve ter caído. Não, não. Esse trabalho ainda existe, mas esse lençol não. Porque chove, eu colava com o Super Bonder. Era a parede do vizinho, então não dava pra pregar prego, assim, pra prender o lençol. Mas muita gente parava lá pra tirar foto. Virou um ponto turístico em Ribeirão. Você falou que você pintou em São Paulo, você pintou em outros lugares. Você consegue fazer uma diferença da cena de Ribeirão pra cena das outras cidades? Tem alguma característica que você acha peculiar aí da região? Eu penso assim, quando o artista tem contato com outras pessoas de fora, a gente tem essa questão de abrir um pouquinho o nosso leque, tanto técnico quanto cultural. Então, quando eu fui pra fora e tive contato com outras mulheres e vi que outras mulheres usavam pincel, que foi no Graffiti Queens em 2019, isso mudou um pouquinho a minha cabeça e voltei pra Ribeirão com outro olhar. quando eu fui pra Londrina e eu vi a cena ali do movimento dos meninos que pintaram uma escola de circo, eu vi essa aproximação com outros movimentos de arte, também eu trouxe isso pra Ribeirão. Então, acho que é fundamental a gente pintar na nossa tribo, vamos falar assim, no nosso meio, mas acho que o artista precisa viajar sim. Eu tenho essa vontade ainda de ir pra fora do Brasil, eu só não fui, acho, por questões financeiras e por não saber falar inglês, tô meio cagona, assim, mas eu acho que essa experimentar, o Brasil é um país tão rico, assim, igual eu tenho vontade de pintar no sul, fui só pro Paraná, ainda não fui pro Rio Grande do Sul, não fui ainda pro Nordeste, pro Norte, então eu acho que primeiramente eu quero conhecer o Brasil pra depois sair fora, América Latina também. Eu participei de um festival que chama Nos Outras Estranas em La Cali, no Peru, mas foi em formato de live, porque não podia participar, mas meu trabalho foi exposto lá, então acho que tem diferença sim, porque a cultura da região é diferente, né, quem vem pra Ribeirão também vê uma cultura diferente, eu não vejo, né, tô acostumada aqui, mas quem vem de fora prefere, o calor principalmente. Ah, sim. É, trabalhar com tinta no sol, né, exatamente isso. É, exato. O que eu te perguntou é o seguinte, né, você tem um trabalho também como fotógrafa, e você acaba, os seus trabalhos são retratos, né, são rostos, o seu trabalho de fotografia também vai por essa linha, e o quanto que o seu trabalho na pintura influenciou da fotografia e vice-versa? Eu comecei a trabalhar com fotografia pensando em criar minhas composições, acho que a fotografia, eu fiz um curso pra aprender a manusear a máquina e acabei trabalhando nos eventos, assim, foi meio que não pensado também, comecei a fazer casamento, aniversários, é, mas eu vejo sempre que a fotografia ajuda muito, enquadramento, eu vejo a fotografia e me ajuda na pintura, é, porque o olhar por detrás de uma câmera você vê melhor as coisas, quem é fotógrafo e sabe o que eu tô falando, assim, a gente sabe, a gente consegue enquadrar melhor uma cena, quando você vai pintar uma cena é diferente, porque você vê o todo, a fotografia, você tem que limitar esse todo pra um quadrante, então, é, eu acho que são técnicas parecidas, mas você faz de uma forma diferente, fotografia é muito mais feeling, né, você tá no momento certo, na hora certa, a pintura é muito mais sentimento, expressão, se eu não tô bem naquele momento, eu nem desenho, agora fotografia não, tem que ir lá fazer um casamento, tem que fazer um, é mais profissional, assim, não que a pintura não seja, mas eu sinto que a pintura precisa muito mais de mim, assim. Você se acha mais fotógrafa ou mais artista de pintura? Agora você pegou pesado. eu gosto de estar fazendo as duas coisas, assim, não tenho uma preferida, mas como eu sempre desenhei, eu acho que tem uma frase, eu volto a falar de Portinari, desculpa, mas se eu não fosse pintor, eu queria ser pintor, não me vejo fazendo outra coisa, sério, abri mão de ter um salário fixo como professora pra viver do que eu gosto, então, hoje eu dou muito valor pra arte, pra quem pinta na rua, principalmente, que tá na mesma energia que eu, na mesma vibe de artista independente, né, que é muito mais difícil, mas fotografia é uma coisa meio instável, igual veio a pandemia e todos os eventos foram cancelados, assim, coisa assim, que eu tinha um salário fixo, agora eu não tenho mais, então, se fosse pensar nisso, eu iria pirar, mas eu penso que ambos me complementam, assim, não tenho um preferido, não. E qual que é o, qual que é o maior trabalho que você pintou de dimensão? Dimensão? Você já fez em pena, ou não? Não, tô esperando o resultado, tô esperando o resultado do cura. Ah, sério? Que legal, tô torcendo, não, não, mas não vai, assim, a gente sonha, sonhar, sonhar não é poder, assim, mas o maior trabalho que eu fiz de altura foi, foi seis metros só de altura, que eu usei em um andaime, e o maior em comprimento foi esse de Ribeirão que tem 17 metros, que eu fiz no hotel ali no centro, próxima prefeitura aqui da minha cidade, que foi o trabalho que as pessoas que eu acabei aparecendo na Virada Cultural, fiz uma reportagem legal, assim, eles gravaram, é o trabalho que hoje as pessoas têm tirado muitas fotos, têm gostado, porque é bem no centro de Ribeirão, quem passa não tem como não ver, mas em comprimento foi esse, de 17, e de altura foi um que eu fiz comercial de seis metros, em um posto de combustível. Como você falou que o seu trabalho é um pouco mais demorado, porque você não está trabalhando com spray, você está trabalhando com rolinho, com pincel, eu imagino que esses trabalhos devam ter demorado um tempo razoável, eu queria que você falasse como que é, porque é quase uma rotina de trabalho, não sei quantas horas você fica fazendo isso daí, um trabalho desse tamanho. Hoje, hoje vejo que eu estou bem mais rápida, hoje eu consigo fazer um trabalho em um dia, mas antes demorava três, quatro dias para fazer um mural de cinco metros, mais ou menos. É porque, isso eu aprendi com outros artistas, o Binho, Binho Ribeiro veio aqui em Ribeiro uma vez, falou assim, Joy, você tem que parar e voltar no outro dia, porque às vezes você está cansado, o cansaço físico atrapalha, o cansaço do sol direto na cara, assim, o dia todo, então para, volta no outro dia, finaliza o seu trampo, você vai ver que o seu trabalho vai melhorar, e realmente, hoje eu consigo terminar um trabalho no dia só, mas hoje não é meu foco, hoje eu quero curtir, descobrir uma técnica diferente na pincelada, ouvir mais as pessoas que estão à minha volta, que eu acho isso necessário, as pessoas passam, e eu ficava com um fone de ouvido, hoje eu gosto de conversar com as pessoas, sempre falo assim, me paga uma cerveja, eu gosto dessa aproximação que a rua tem, sabe, sinto muita falta, agora que eu estou viajando, que eu estou com isso de novo. Eu acho legal isso que você falou, porque eu acho que tem a, tem o trabalho realizado, né, que enfim, acho que é um prazer ver o trabalho realizado, mas acho que tem o fazer o trabalho, que é um, é um prazer diferente, né, é um rolê que você vai fazer. Sim, sim, eu levo a minha tinta, eu falei com o Paulo, o Paulo Ito, sabe? Sei, claro. Ele chegava no rolê de moto, aí eu falei pra ele, putz, como é que você leva suas tintas de moto? Ele me disse, nossa, leva uma caçambinha, põe a tinta lá, molha no chão e pinta. Aí esses dias ele postou que ele estava de carro, uai, cadê a moto? Abandonou? Porque o rolê de você chegar no muro, chegar lá com o pincel, todo mundo fica te olhando, parece que você é um ser estranho, aí depois vem as pessoas te elogiando, tem gente que passa a tirar foto, não dá nem oi, essa coisa assim, diferente que a rua tem. Eu poderia estar pintando, participando das exposições, mas eu não gosto mais disso, sabe? Eu gosto de ter esse contato. É, acho que isso é uma coisa que só street art tem, né, as outras artes, assim, acabam não tendo, esse processo do criar é muito solitário, né, nas outras artes, né, você está fazendo uma teleguia. Eu vejo que você, você faz isso, né, você anda de bike, tira foto para registrar todas as pinturas da cidade. Isso é o que eu mais gosto, sabe? Isso é interessante. Agora você está na, você está lá em Pinheira, você vai lá para a Vila Madarana de bike, tira foto da bicicleta, no trampo. Eu acho que isso é, é o, o reconhecimento do artista, né, quando ele vê que as pessoas veem o trabalho dele. Não sabe nem quem é ele, tem muita gente que não me conhece, mas me conhece pelo trabalho, assim. Ah, sim, eu acho que não sabe que você existe, mas até, se apagarem o desenho seu, com certeza eles vão notar, porque está tão dentro, está tão cicatrizado na cidade, sabe, tatuado na cidade, que é isso, você faz parte, o seu trabalho faz parte da cidade, e você acaba fazendo parte da cidade também. Então, acho que talvez a pessoa nem reconheça. tem um trabalho que eu fiz em Ribeirão que eu achei o máximo, eu pintei uma frida, eu nunca tinha pintado a frida, assim, eu tento evitar rícones, né, mas isso é um bar, né, aí apagaram essa frida do bar, porque eu recebi de mensagem das pessoas falando assim, é fulano, apagaram o seu trabalho, como você está? Não, gente, arte não dura pra sempre, não, às vezes vai mudar o estabelecimento, ele tem que fazer uma outra coisa ali, mas eu achei interessante a preocupação que o pessoal teve de me mandar mensagem pra avisar que apagaram o meu trabalho, e eu nem tinha visto o meu trabalho apagado. E eu vejo artistas igual, nós estávamos falando sobre isso das NFTs, né, daquela casa que foi incluindo, de vários artistas, então eu acho legal falar também sobre essa efemeridade, né, que hoje está se a gente está se avaliando melhor, né, qual o futuro da arte, qual o futuro do que fica, quem somos, eu acho que é legal essas discussões. É, eu acho que tem uma, eu acho que no mundo da street art isso é meio já pré-estabelecido, né, não se lamenta quando uma arte é apagada, porque logo uma nova surgirá, mas acho que tem muita gente que está conhecendo a street art agora e se choca, né, quando apaga-se um trabalho, né, acho que isso é meio comum, assim. Deixa eu te perguntar, por que que, você dava aula, você dava aula exatamente do quê? De arte também? Eu trabalhei durante 10 anos, 12 anos em escolas particulares, sistema particular de ensino, mas aí o meu chaco de realidade foi quando eu trabalhei na Fundação Casa com os adolescentes aqui de 15 a 20 anos, né, que estão cumprindo medidas sócio-educativas, aí eu comecei a entrar meio que, não é em surto, mas eu comecei a rever um pouquinho a minha vida, porque, pensa assim, eu saía de uma escola tradicional, com alunos com questões financeiras altas, e a noite trabalhar em pessoas que estavam presas, né, sem liberdade, cumprindo medida, né, então eu entrei meio que pensando, assim, que que eu tava fazendo, é, por que eu ensinava arte, qual que era o sentido de eu, de eu estar, se era somente questão financeira, sabe, aí eu fiquei trabalhando assim até 2012, 2014, aí eu fiquei mais uns dois anos na escola particular e saí, aí resolvi focar mais nessa, nessa questão, o que que eu gostaria de representar mais, sabe, aí eu voltei nas origens. Olha quem entrou, alô, Ben, aaaaaaah, boa noite, gente, ela entrou bem na hora que estamos quase acabando, estamos dando quase uma hora de conversa aqui já, Joy, mas antes de acabar, eu vou te perguntar, pergunta que eu faço pra todo mundo, na verdade, você deve ter algumas histórias aí também, né, enfim, são 10 anos, é, quem tem falado com artistas dos mais variados, é, da galera das artes plásticas, até arquitetos, gente que tá começando agora, no grafite, gente que começou nos anos 80, enfim, e a gente sempre pergunta a mesmíssima coisa e sempre vem respostas das mais variadas possíveis, é, fala, Lopem, tudo bem? Queremos falar com você também, viu, daqui a pouco eu te mando um oi aí, a gente trocar umas ideias, é, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, que é o que eu tenho perguntado pra todo mundo, né, eu acho que a arte tem um poder de transformação de vidas incrível, a gente sabe disso, é, principalmente quem tá envolvido no meio das artes reconhece isso melhor do que muitas outras pessoas que, enfim, que não entendem muito disso, né, mas, é, o exemplo que eu tenho dado bastante na pandemia é o caso de, é isso, numa quarentena, se não fosse a arte, sério, a galera teria morrido, assim, de loucura, porque a arte dá uma salvação, dá um respiro, né, é um alento, é um oásis no meio de um caos que a gente tá vivendo, então, cara, pode ser uma besteirinha de uma série da Netflix, assim, que já dá um alívio até uma arte urbana que, como você falou, né, acho que quando apagam uma obra de arte da rua, você nota, porque aquilo fazia parte da sua vida, transformava a sua vida, complementava a sua vida de alguma forma, então a arte tem esse poder transformador, salvador de vidas até, eu diria, e vários artistas, acho que você não vai ser diferente, tem alguma história de como uma arte sua tocou a vida de alguém, eu queria que você contasse alguma história de alguma pessoa que teve contato com a sua arte e foi mexida de alguma forma, assim, e você soube da história, se a pessoa te falou, alguém te falou a história, mas de como um trabalho seu mexeu com o coração de alguma pessoa. Olha, eu não vou ser específica de uma pessoa só, quando eu comecei a pintar mais vezes aqui em Ribeirão Preto, eu sempre recebia mensagens em box, assim, de pessoas, diversas pessoas falando que passavam pelo meu trabalho e aquela arte mudou o dia dela, assim, do nada, que aquilo fez com que ela visse a arte de rua de outra forma, ou muitas pessoas passavam, assim, despercebidas pela rua e a partir do meu trabalho começaram a ver mais outros grafites na cidade, mas, assim, eu não tenho, assim, uma história, acho que eu tenho várias histórias de pessoas que sempre me mandam mensagens elogiando, falando o quanto que o meu trabalho tem que continuar e mesmo que, igual eu falei, todas as dificuldades da gente, às vezes, bancar do nosso bolso para pintar na rua, de sempre, o Alô Pensava disse que a gente estava pintando São José dos Campos numa comunidade que a gente, às vezes, vai até onde a gente não consegue só para levar a arte, então, essas experiências, para mim, não existe uma só, existem várias, cada dia mais que eu saio para pintar eu vejo uma experiência nova de alguém, alguém que entrou uma aluna minha aqui, que hoje é artista já, então, eu dei aula para ela, então, para mim, é gratificante quando eu vejo isso, então, é isso, eu tenho várias histórias, eu não tenho uma coisa só, e eu queria só falar aqui rapidinho, antes da gente terminar, fala, imagina, fica à vontade, o coletivo Proporciona, ele está, que é o Tiago Riacho, ele está fazendo um documentário sobre o meu trabalho, que legal, então, eu vou ter, assim, um registro que eu existi, posso morrer feliz, e quero agradecer, assim, imensamente, ele e a todos que acompanham, a você também, que me ajudou a alavancar meu trabalho aí por São Paulo, é, só tenho a agradecer, como o meu mantra é a gratidão. E a gente que agradece aqui também, e saiba que o seu trabalho toca a vida de muita gente, não só em Ribeirão, e está registrado isso aqui também, não é só documentário não, tem pelo menos uma hora de conversa aqui, que a gente pode espalhar aí para todo mundo, para você mandar para os seus amigos, para toda a sua rede, e a gente aqui também vai espalhar nas nossas redes também, mas, Joy, prazerzaço conversar com você, espero te encontrar um dia ao vivo. Vamos, vamos marcar um evento. Por favor, já vacinados, todo mundo, dá para a gente se encontrar. Pensar em algum evento aí, do Arte Fora do Museu, chama toda a galera. Está no nosso radar, não tenha a menor dúvida. Depois eu vou trocar uma ideia contigo fora do Instagram, para a gente falar de projetos também, porque a gente está, para além de mapear as obras de arte, a gente quer também incentivar que mais obras sejam feitas, incentivar mais trabalho, principalmente de trabalhos de mulheres, como falamos, a representatividade é super importante, o seu trabalho. Meu sonho, meu sonho é pintar em São Paulo. Nossa, meu sonho é no centro de São Paulo. Nossa. Vamos, vamos realizar esse sonho. Joy, brigadão, vou, de novo, agradeço, eu vou passar a palavra para você, caso você queira dar um fechamento aí, mas fica à vontade. Bem, eu quero agradecer a todo mundo que entrou aqui, a Ana Júlia, a Julie, tanta gente aqui que entrou e saiu, quero que vocês continuem compartilhando, consumindo o trabalho de mulheres, a galera que gosta, valoriza. Sigam o Monas, Arte 2021, que é o nosso acril aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e espero, em breve, participar de algum evento aí com arte fora do museu. Garota Propaganda. Perfeitíssimo. Joy, brigadão, beijão então para você e vamos nos falando. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Obrigado para todo mundo que participou também. Tchau, tchau.